Agora olha só, no início desta semana, uma unidade de saúde localizada no bairro das Roca, das Quintas, quer dizer, foi alvo de bandidos. É, diante disso, pois é, a direção pediu segurança e hoje todos os serviços estão o que? Paralisados. Por conta da violência. Vamos saber mais informações agora aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem comigo aqui, perto do Sotério, vem pra cá, meu amigo Kleber, junta aqui comigo, chega junto aqui, quem está no local agora é exatamente Gislaine Azevedo, rapaz. Até na saúde, muito bem, que situação difícil nós estamos passando. Boa tarde, minha amiga Gislaine Azevedo. Boa tarde, Mário César, boa tarde a todos que acompanham o Patrulha da Cidade. Nesse momento aqui eu estou falando ao vivo da unidade de saúde da família, que é uma unidade de referência aí no atendimento à saúde. E esse local aqui foi alvo, já tinha sido alvo aí de arrombamentos em outras situações e dessa vez os bandidos foram bem mais ousados e bem próximo ali de finalizar o expediente, todos os funcionários foram surpreendidos aí com criminosos que realizaram uma arrastão. E por causa disso, hoje todos os funcionários estão literalmente de braços cruzados. Eles pararam o atendimento aqui, a população que vem buscar aqui algum serviço, já tem ali na frente no portão uma placa dizendo que os serviços eles estão paralisados. Inclusive colocaram aqui também, ó, um atendimento suspenso por falta de segurança. Eu vou conversar agora com o médico da unidade, o doutor Alessildes Arruda, doutor que está aqui do meu lado, pra falar sobre essa situação, né? A nossa saúde já é tão sofrida, os profissionais de saúde já se dedicam tanto, a população que acaba pagando por toda essa insegurança e vocês não aguentaram, mas tiveram que paralisar os atendimentos pra chamar a atenção. Justamente, nós estamos numa área que é de risco, a população em geral é uma população boa. Agora o que acontece, nós estamos aqui expostos à violência, tem horas que o posto já foi fechado devido a tiroteios e outras coisas. Só que agora aconteceu esse assalto, na última sexta-feira, onde colocaram arma na cabeça de profissionais, arma no peito, empurraram, tapa na cara, quebraram portas, tá aí, e subtraíram todos os pertences. Tanto tem a agressão física, como a agressão psicológica. E o que é que nós queremos? Que as autoridades competentes, o senhor prefeito, os vereadores com a comissão de saúde que existe, para cuidarem desses problemas, também o Conselho Municipal de Saúde e também todas as entidades responsáveis, nós queremos alertá-las. E estamos pedindo, ou seja, que a Secretaria de Saúde tome as devidas providências, não pode ficar de braços cruzados vendo as coisas acontecerem. É necessário ter sistema de segurança, câmera de vigilância, e nós pedimos a presença de um guarda aqui, no momento do trabalho. Ou seja, durante o nosso expediente de trabalho, queremos que tenha alguém para nos dar uma segurança. Até na hora de sair, na hora de entrar. Porque, às vezes, você vai sair e alguns agentes comunitários já foram assaltados, ou seja, subtraíram seus pertences. Então, nós trabalhamos com essa vulnerabilidade. A Secretaria tem conhecimento disso. Essa não é a primeira unidade a ser assaltada, mas é uma violência que nós estamos sofrendo. E nós queremos as medidas para resolver essa situação. Nós cruzamos os braços para que eles escutem a nossa voz. Ou seja, nós temos pessoas que estão passando mal nesse exato momento. A agressão psicológica, ela é horrível. Nós temos profissionais que estão chorando. Estão vindo trabalhar porque necessitam. Então, vamos dar o mínimo de segurança possível para que o trabalhador possa exercer, ou seja, o seu dever. Fazer o que lhe corresponde. E nós queremos dar esse serviço para a população, mas queremos a nossa segurança. Nós não podemos estar expostos. No outro dia, não morreram pessoas aqui no posto, pela graça de Deus, digo eu. Porque o rapaz, ele bateu na cara do rapaz. Sabe, ou seja, do menino que é da nutrição. Bateu na cara dele. Ele foi falar com ele. Ele meteu a mão na cara. E ali, se vocês quiserem filmar, está as portas quebradas. Meteram o pé na porta e tudo. Então, foi um assalto com muita violência. Então, nós já estamos expostos a essa violência. Mas só que ela chegou a um ponto que é, já disse, é inaceitável. E nós pedimos medidas. Nós queremos a proteção. Queremos trabalhar com o mínimo de segurança. O senhor tem como acompanhar com a nossa equipe até esse local onde foi, onde eles quebraram essa porta? Enquanto aqui, o meu cinegrafista se prepara para ir acompanhar a gente. Deixa eu só conversar com mais uma pessoa aqui. Mário César. Ela não vai se identificar porque não quer mostrar o rosto. Olha só a situação. Uma trabalhadora que não quer mostrar o rosto justamente por causa do medo, né? Você foi uma das funcionárias que estavam aqui. Foi ameaçada. Como é que foi aquele momento? Isso. O que a gente tem é medo, né? Porque queremos nossa segurança. E que os órgãos competentes venham realmente dar essa segurança para a gente. Porque a gente vir trabalhar e atender a população é o nosso intuito. Mas precisamos de segurança. Levaram bens materiais, mas o trauma, a sensação de medo? Isso. O que importa é a nossa vida. Levar os bens, os bens a gente com o nosso suor reconquista. Mas o medo nosso psicológico realmente é difícil de superar. Deixa eu chamar aqui o doutor. Só para ele me guiar aqui. Onde que foi essa porta, né? Eles chegaram, eles entraram aqui. Eu coloco a cabeça dela, tá certo? Eu coloco a arma na cabeça. Entraram com muita violência. Me vieram até aqui e meteram o pé na porta. Tá vendo que a porta aqui está quebrada? E se você vier... Pode colocar um pouco aqui. Gonzaga Gomes vai mostrar aqui. Essa porta, ela estava travada por... Estava fechada e procurou. Se tivesse alguém dentro, disse que mataria. Ele usou essa expressão. Havia alguém aqui? Graças a Deus, não. No momento, não. Essa sala aqui é o quê? O que funciona aqui? É da enfermeira. Onde a gente faz vários procedimentos. Essa sala, tá certo? Para fazer pré-natal, para fazer preventivo. Essa sala, ela está preparada justamente com a cama ginecológica e tudo isso. Depois deles adentrarem, eles foram em várias salas. Foram em várias salas e fizeram refém o pessoal na outra sala aqui, onde é dos agentes comunitários. Então, fecharam todos ali naquela sala e disseram que ninguém se mexesse. Trancaram os funcionários dentro da... Dessa sala aqui, esta sala aqui dos ASE, dos agentes comunitários. Então, trancaram o pessoal nessa sala e se deram a curva. Durante um momento foi chamada a guarda municipal e também foi chamada a polícia. Chegaram minutos depois, um dos funcionários, quando ia saindo, ainda foi abordado por eles e quase surge algo terrível, porque o funcionário apertou o pé do acelerador e ia passando por cima deles. Poderia ter acontecido algo trágico. Então, nós tivemos, ou seja, é como se diz, um incremento de violência muito alto. Colocou a arma em cima de uma das funcionárias, torna na cabeça dela, queria limpar tudo do posto. Entrou na outra sala, botou a arma no peito da outra funcionária, derrubou a funcionária. Foi um dia de terror. É, não foi um assalto comum, foi um assalto com muita violência. Então, as pessoas, claro, ficaram aterrorizadas. A secretaria foi até compreensiva. Na segunda-feira não viemos trabalhar porque, sabe você, a maioria estava abalada com a situação. Porque o psicológico desses trabalhadores está muito enfermo. E nós temos que entender isso. Agora, nós queremos dizer, para que não passe isso, nós estamos pedindo que se tome as medidas cabíveis, e colocar câmara de segurança, colocar guardas, para estar aqui dando uma proteção à gente. Porque aqui nós ficamos muito expostos. Então, é isso que nós queremos alertar para as autoridades competentes. Prefeito, vereadores, Conselho Municipal de Saúde, todos. Ok, muito obrigada. Doutor Alessio Desarruda, trazendo aqui, ó, inclusive, os funcionários estão aqui fazendo um grito, um grito de socorro, pedindo segurança. Essa situação por aqui, Maricel, é uma situação muito complicada, vir trabalhar com medo, como o doutor aqui relatou, né, descreveu aí, esse arrastão, esse assalto com muita violência, e os funcionários amedrontados aí, a população que acaba pagando, né, por tudo isso, porque ficou prejudicada por falta de atendimento aqui nessa unidade de saúde da família. Maricel, são essas informações. Queremos segurança! Queremos segurança! Queremos segurança! Queremos segurança! É assim, é o mínimo que a gente pode fazer. Queremos segurança! Prefeitos, vereadores da capital de Natal, cadê a Comissão de Saúde da Câmara Municipal? Porque cada Câmara Municipal, não sei se você sabe disso, tem a Comissão da Saúde e tem a Comissão de Segurança também. Que é pra cuidar disso, como pode, os profissionais estão de braços cruzados, porque não tem segurança pra trabalhar. Viveram momentos de terror, de ameaça, arma na cabeça, empurrão, humilhação, é assim que acontece. E você não vê nenhuma autoridade se pronunciar. Você vê, me conta o que eu quero saber.